Bem-vindo à primeira copa do canal Bolacha Cheia, vamos nos confrontos. Los Flanarticos vai enfrentar o Léo Bruno, Anderizinho vai enfrentar o Timão Tain, São Lyon vai enfrentar o Passionate, Falcon 04 vai enfrentar o Cartoloucos, Difoji FC vai enfrentar o Alemão Hoffmann, Loco Bicolor vai enfrentar o Tim Bolacha Cheia, LF Seara vai enfrentar o Teus Caras, Juventus FC vai enfrentar o Wizard JF. Uma boa sorte a todos e que vençam melhor!